Música Os processos de tomada de decisão ambiental na esfera pública são feitos por um gestor ambiental da esfera governamental, mas podem envolver outros atores, seja de modo direto, como cidadãos, empresários, ambientalistas e cientistas que dominam um conhecimento importante para a decisão, ou seja de modo indireto, como professores e jornalistas da ciência que têm um papel importante em informar o cidadão sobre aspectos técnicos e sociais dos problemas ambientais. Embora essa participação mais ampla seja essencial para uma tomada de decisão adequada, ela traz algumas dificuldades. Primeiro porque esses atores podem ter backgrounds muito distintos, que podem dificultar sua comunicação no processo de construção de uma concepção integrada sobre o problema ambiental e sua possível solução. E segundo porque eles são influenciados por seus contextos profissionais, que podem dificultar sua adequada participação nos processos de tomada de decisão. Então eu irei apresentar um modelo desenvolvido como trabalho de conclusão de curso de graduação em ciências biológicas na Universidade Federal da Bahia pela Érica Gancês Rocha e publicado na revista Perspective and Ecology and Conservation, cujo objetivo do modelo foi explicar como podem surgir concepções integradas em grupos de stakeholders envolvidos em processos de tomada de decisão ambiental, de modo a iluminar caminhos sobre como as dificuldades associadas a esses processos podem ser superadas. Esse é o momento em que nós nos familiarizamos com a estrutura do modelo. A primeira parte a ser destacada é o nível intermediário. Aqui notamos cientistas, gestores e cidadãos, todos em um mesmo grupo, todos bem conectados. Esse quadro representa o fenômeno que se quer explicar, a emergência de concepções integradas no processo de tomada de decisão ambiental. Uma observação, concepção aqui tem um significado especial, diferente do que nós usamos no dia ao dia. A concepção é definida aqui como resultado da interação entre três dimensões, o conhecimento enquanto conjunto estruturado de informações assimiladas que possibilitam a compreensão do mundo, de práticas sociais, a capacidade tácito-empírica de agir de forma concreta e valores, e diz respeito a sistemas éticos, opiniões, crenças e ideologias que meideiam a percepção do mundo. Quando voltamos nossa atenção para o nível inferior, conseguimos entender a importância de cada ator na produção de uma concepção integrada e os mecanismos responsáveis por essa integração. O cientista, o gestor ambiental, o cidadão e o jornalista da ciência possuem diferentes concepções. Entretanto, os processos de interação entre eles podem alterar suas concepções pessoais relacionadas às questões ambientais, que poderiam promover mudanças no nível intermediário. O nível superior, por sua vez, nos mostra como os contextos institucionais influenciam as concepções das pessoas do nível inferior. As universidades, os centros de pesquisa, as agências de financiamento, o setor ambiental, o judiciário e as empresas de comunicação impõem restrições aos seus profissionais por meio de suas regras e políticas. A quantidade e a qualidade da interação entre os cientistas, gestores ambientais e jornalistas da ciência são afetados mediante essas ações, bem como a capacidade deles de interferirem na concepção de algum outro indivíduo, ou de afetar o padrão que nós observamos no nível intermediário. Um ponto interessante é que, num sistema hierárquico, quanto mais alto o nível de organização, ou melhor, quanto mais nos aproximamos do topo, menor é a frequência nos ciclos de atividades desse nível. Então, mudanças nas concepções de um indivíduo, o que geralmente ocorre no nível inferior e resultam das suas interações no dia a dia com outros atores sociais, tendem a ser bem mais rápido do que mudanças na concepção de grupos de indivíduos, algo que ocorre no nível intermediário. A principal contribuição do artigo foi detectar o que normalmente não é levado em conta nas literaturas sobre jornalismo científico, alfabetização ecológica e lacuna em pesquisa prática, em termos de dificuldade para se atingir concepções integradas no processo de tomada de decisão. Usualmente, essa literatura se atém aos mecanismos e aos aspectos relacionados à interação entre conhecimentos, supondo uma relação unidirecional entre o cientista e os demais atores. As restrições das instituições e o papel das práticas e valores normalmente ficam de lado, o que impede um diagnóstico preciso e até atrapalha na busca por... Então, ao olharmos o modelo completo, é possível entender os desafios e oportunidades que surgem, diferente do que se faz com o modelo incompleto. Um ponto interessante sobre esse modelo é que ele chegou a ser aplicado no contexto da meliponicultura e foi parte da dissertação de mestrado de Silva, na Universidade Federal da Bahia, no ano de 2017. O que o pesquisador em questão fez foi tentar entender a atividade da meliponicultura no estado da Bahia. Então, ele analisou as relações entre ações sociais envolvidas, como o apicultor, o gerente, o cientista e o agricultor, e as restrições das instituições às quais eles estavam associados, como a instituição que financiou o apicultor, a instituição de pesquisa a qual o cientista está associado. Com o meio dessa análise, Silva discutiu os desafios enfrentados pela atividade na Bahia e propôs estratégias para superar essas barreiras. Com base nos resultados, ele também apresentou uma proposta de instrumento legal no que diz respeito à regulação da atividade no estado da Bahia. Portanto, o estudo acabou mostrando a flexibilidade e o potencial de aplicação do modelo para fornecer insights fundamentais na tomada de decisão ambiental e em muitos outros contextos. Nós agradecemos a sua visualização. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de compartilhar o vídeo com amigos ou parentes. Isso ajuda na divulgação do nosso produto e um maior alcance em toda a internet. Tchau, gente!